Uma boa tarde a todos que estão presentes, boa tarde aos vereadores e àqueles que estão assistindo pela candidência e também pelas redes sociais. TV Câmara. Senhor presidente, fico feliz de nova gestão, igual a Ana disse da Transcid. Mas hoje o meu pronunciamento, senhor presidente, é falar sobre o esporte, que é a bandeira que eu levanto. E vem aí, né, dia 24 do 9, a corrida PT-Coste, ela sai um pouco fora do padrão, senhor presidente, porque essa corrida, ela é uma corrida importante para a nossa cidade, principalmente na época festiva, que é o dia da cidade. Mas, infelizmente, com algumas organizações administrativas, tivemos que adiar essa corrida para acontecer agora. Mas, convido a população, os corredores, os amantes da corrida, para participar dessa PT-Coste, que ela é um ícone. Fiquei muito feliz dessa inclusão hoje, no calendário, que é um projeto de lei, que esse vereador colocou aqui nessa casa, para organizar os eventos esportivos da nossa cidade. Então, agora, a partir do ano que vem, a corrida PT-Coste vai acontecer no mês da nossa cidade. Então, espero que todos participem desse evento, que vai ser agora dia 24 do 9. As inscrições podem ser pela CIPLAN, tá? Então, pelas redes sociais. Então, assim, vai ser um evento que vai parar de binópolis. É um evento que a Polícia Militar, a Copasa, a Unimed, o Corpo de Bombeira, dá esse apoio para esses corredores. E, semana passada, eu fiz essa corridinha de 10KM, são duas corridas, uma de 10KM e 5. E nós fizemos esse novo percurso, juntamente, eu, vereador, com os grandes ícones da nossa cidade, presidente, que correm já, Deus, o início da PT-Coste, com o pessoal da Acorde, e outras equipes que estão presentes, correndo atuais, reunimos e tentamos colocar o trajeto na nossa cidade. Então, eu queria que todos acessassem o meu site, o meu Instagram, para conhecer esse percurso, Anderson da Academia MG. Lá eu coloquei todo o percurso dos 10KM e também dos 5KM, como que vai ser. E, se Deus permitir, tomara que essa corrida que vai acontecer agora, seja esse percurso atual. E aí, nós vamos dar uma nota para ver se esse percurso foi importante ou não, e foi interessante para essa cidade. Bem, dando continuidade, presidente, vai acontecer agora, dia 7 do 10, a corrida da Bike Kids. Essa corrida infantil, que vai de 3 a 12 anos, quero convidar todos os pais a levarem seus filhos no Parque da Ilha, onde vai ter uma competição de bike entre os meninos. E um dos organizadores é o Chula. Chula, parabéns por motivar ao esporte. E as inscrições vão ser através do app da Prefeitura. Então, chegando, entrando no app da Prefeitura, está lá o primeiro ícone, onde vai fazer a inscrição para essa corrida, que vai ser muito interessante para a nossa cidade e motivacional para o esporte, principalmente para as crianças. Então, está aí o convite. Então, dia 24 do 9 é a corrida da PT Costa e dia 7 do 10 vem aí a corridinha de Bike Kids. Juntamente um dos responsáveis, o Chula, juntamente com a Secretaria Semed e junto com a Prefeitura. Bem, vem aí, daqui a pouco eu vou passar para vocês também a informação do campeonato de skate. Mas mais para frente. Senhor presidente, quero dar uma notícia muito boa para o bairro, que é o bairro Cidil, onde moro, onde estou lá há mais de 45 anos, e a gente fala, né, que a gente tem que cuidar também do nosso espaço. Bem, mas a surpresa ainda, ela não vai ser declarada aqui, mas eu quero avisar aí o bairro Cidil, que vem uma coisa muito boa para o nosso bairro. Um espaço de lazer. Aguarde que vocês terão essa notícia. E lógico, tapar buraco, mandar colocar lâmpada, esse já é o meu papel. Copasa é o meu papel. Então, isso eu não preciso ficar pronunciando aqui. Eu quero trazer coisas boas, coisas que vão renovar o bairro, que vai poder fazer algo diferente para a nossa cidade. E aí, no bairro Cidil aconteceu uma coisa boa, que foi o semáforo. Onde? O trânsito lá estava muito complicado, e é complicado ainda, principalmente os horários novos, os horários novos, não, os horários que tramite sete horas da manhã, às cinco horas da tarde, um horário de levar os alunos para a escola, ou o horário de pegar alunos da escola, ou voltar do serviço. E eu fiquei avaliando, sentei, porque eu acho que a gente tem que sentar e estudar, não sou técnico. Então, o que eu fiz? Convidei o Lucas e pedi que eu desse uma olhada e avaliasse o trânsito daquela região, onde a Rio de Janeiro, juntamente ali com a Avenida Paraná, um trânsito infernal. E agora sim, a população, os motoristas, eles ficaram muito felizes, porque agora Cidil teve dois semáforos para facilitar, não mudou nada no tempo. Então, se cada pessoa ficar ali esperando no sinal fechado, é na média de 16 segundos para o pedestre e também para os motoristas. Então, facilitou. Então, a gente pede um pouco também aos motoristas, um pouco de paciência, porque aumentou muito o veículo na nossa cidade, aumentou o fluxo grande, então, a gente não consegue fazer tudo, mas foi uma estratégia muito interessante. Fiquei muito feliz. Não uma área que eu tenho uma expertise, mas estou aprendendo e deu certo. E aconteceu esse resultado, que os motoristas ficaram muito felizes. Bem, e aí, fechando minhas falas de hoje, seu presidente, já nego, toda vez eu falo que para vocês são sete meses de mandato, e aí eu coloquei nas minhas redes sociais, para vocês conferirem e verem as minhas prestações, do meu serviço, dos meus seis meses de mandato, como Anderson, da academia, como Anderson, o vereador. Então, lá vocês vão ver todos os meus trabalhos, que venho feito, tem muita coisa para vir, e tem muita coisa ainda para me mostrar para a cidade de Vinópolis. Então, seu presidente, fico muito feliz de poder contribuir para a nossa cidade, e são minhas palavras nesta tarde, e muito obrigado.